E aí pessoal do grupo da caçadora, fã da caçadora, olha só a minha criança Tá aí ó, hoje vai ser um teste de potência com esse chumbo caseiro, olha só Diferença de tamanho, enorme, olha cê vê, vamos até pesar ele 3,47 gramas, vamos fazer aqui o teste com a válvula do Zeca, tá com 250 bar Com cano da SMS Vamos ver quanto, quanto joule vai dar Olha o tamanho da criança, é grande tá, o cronofre está pronto ali Vamos fazer um teste para ver qual a potência que vai dar 317 metros por segundo Deu velocidade boa 176 joule Só a caçadora Kit proposta Tchau Tchau Tchau